Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito do cartão de crédito e da conta digital mercado pago bom pessoal o cartão de crédito O mercado pago vem mandando um e-mail para seus clientes com uma proposta bastante que tentadora Eu diga-se de passagem pessoal é o seguinte o e-mail é esse que vocês estão podendo conferir No fundo da tela que é a respeito para você ativar a função crédito do seu cartão de crédito mercado Pago cartão de crédito esse que a sua principal vantagem é o fato dele ser um cartão de crédito Sem anuidade e uma outra coisa também que se destaca nesse cartão de crédito é que ele não vem com Nenhuma informação nem sua nem dele impressa no cartão todas as informações desse cartão por Motivo de segurança ficam no aplicativo da mercado pago bom pessoal essa proposta como é que ela Funciona é o seguinte só que para você ativar você além de ativar a função crédito desse cartão de De crédito você também ainda vai ganhar 50 reais de cashback quando você fizer compras é meu amigo É isso mesmo quando você fizer uma compra você vai estar ganhando 50 reais de cashback depois que Você ativar a função crédito do seu cartão essa oferta vale como você pode conferir aí no e-mail ela Vale até o dia 15 desse mês de janeiro após essa data essa promoção deixa de valer ou seja para os Clientes que receber essa oferta de ativar a função crédito do cartão de crédito do mercado pago automaticamente Você já vai ganhar 50 reais de cashback porque você ativou o cartão de crédito deles você já ganha aí de Que quebra esse valor é bastante tentador até porque bastante pessoas já vem aí na saga querendo conseguir Esse cartão de crédito acredito que só o fato de você conseguir esse cartão de crédito acredito que Muita gente já o ativaria não precisaria nem disso mas para garantir que você vai ativar independente do Limite que eles aprovar para você eles estão fazendo esse tipo de oferta para garantir que realmente depois Que a oferta chegar para você você vai ativar ela e aí pessoal que você achou a respeito dessa oferta Do cartão de crédito mercado pago deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito Dessa medida que o mercado pago está fazendo para os clientes que estão conseguindo agora esse cartão de Crédito e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a Para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o Nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou